Aplausos Quando você me quiser rever Já vai entrar na frente da morte que eu queria Aplausos 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 E você, eu não deixo, nesse lado de mim, no meu Deus, peço até comigo e no meu Deus, Mas a perda, sempre a perda, sempre o abenço. Olha os olhos, eu também, no meu Deus, quero ver se você, não quero ver se você, não quero ver se você, não quero ver se você. Vamos lá!